Eu tenho Suquita na linha, sem algema. Suquita, você tá de algema já, Suquita. Eu soube que você, Suquita, foi condenado a mais de 13 anos de prisão, Suquita. Suquita, deixa a justiça em paz, Suquita. Boa noite pra você. Por que essa condenação, Suquita? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo público ouvinte. Aliás, boa noite, Regipe, né? Ó, Ismael, eu recebi a notícia até através de você, mas eu tava lendo aqui e agora é recorrer, né, dentro da normalidade. Eu quero aproveitar o momento do seu programa e explicar que essa condenação, ela é oriunda de um processo eleitoral de 2012, quando eu não fui nem candidato. E fui absorvido no TRE, fui absorvido no TSE, né? Na própria investigação criminal, nós fomos absorvidos também, mas agora tivemos a surpresa, do qual eu respeito a decisão da eminente juíza, né? Mas, naturalmente, os nossos advogados já estão providenciando o recurso necessário, porque a decisão foi, nós passamos oito anos cuidando da população capelense, no sentido daquele projeto, Gilmar, nos mesmos moldes que o presidente Lula, do Bolsa Família, que tinha o Bolsa Ajuda, era o programa municipal criado por lei no primeiro ano do nosso mandato, e, naturalmente, já fomos julgados em todas as eleições e absorvidos. Porque toda eleição, os nossos adversários arrumavam essa querela política de dizer que era proibido esse projeto. E todos os juízes julgaram e nunca sequer paralisaram o projeto. Então, me permita a interrupção, porque o tempo da eleição é menorzinho, deixa amanhã igual ao salário mínimo, 13 anos, mais de 13 anos de prisão. Corrupção eleitoral, autorização de despesas não previstas em lei, quatro ex-secretários da sua administração também condenados, você recorre, o recurso tem efeito suspensivo, ou seja, vai acabar recorrendo em liberdade, em liberdade, você não aguardava essa decisão. Pergunta a você o seguinte, seus advogados dizem o quê? Que sua situação é confortável ou não é confortável? Meus advogados dizem que eu sou inocente, Gilmar, até porque contra mim só reza cinco testemunhas, todas que eram funcionárias do prefeito Ezequiel e de um povoado só. Nós temos 43 povoados, ou seja, não existia motivo para essa condenação. Mas, naturalmente, eu volto a dizer, respeito, nós respeitamos a decisão da eminente juíza, mas vamos recorrer e temos consciência da nossa inocência. Tudo bem, então, Suquita, muito obrigado, peço compreensão a você, tá? É razão do tempo. Agora, Suquita disse aqui, você ouviu, né? Suquita disse que é inocente. Suquita disse que é inocente. Mais de 13 anos de cadeia, Suquita disse que é inocente. É a primeira vez em que alguém é condenado pela justiça que disse que é inocente. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu sou inocente. Eu sou inocente. E qual é a sua opinião? O que você acha?